Olá, meu nome é Thiago Tezba do blog Mestre do Edwards e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma dica. E essa dica é uma coisa que eu levo também para a minha vida, que é em relação ao maior líder de todos os tempos, que é Jesus. E a frase é a seguinte, ninguém quer ser servo, mas Jesus servindo mudou o mundo. E por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Eu imagino que quando você tem a intenção e o objetivo de servir as pessoas, de ajudar essas pessoas, isso ele é muito recíproco, tudo o que você espera vai acontecer de bom com você. E eu já ajudei muitas pessoas, até pessoas que não compraram nenhum produto meu, nunca compraram, e muitas pessoas realmente, tá? E por incrível que pareça, essas pessoas automaticamente me ajudam a qualquer coisa que eu peço, com qualquer dificuldade que eu enfrento, eles estão lá disponíveis para me ajudar. E a grande sacada que eu quero passar para você é que ninguém pensa no outro, né? As pessoas realmente só pensam em si, são muito egoístas nesse caso, tipo, ah não, eu não quero servir ninguém, eu quero ser servido, algo do tipo. E você pode imaginar na sua cabeça agora o maior líder, mesmo que você não seja cristão, enfim, não podemos contestar que Jesus veio à Terra e transformou, chegou a separar o calendário e deixou uma marca no mundo, né? Então, dependente se você acredita ou não, ele fez isso, tá? E como é que ele fez isso? Simplesmente servindo as pessoas, simplesmente ajudando as pessoas, simplesmente pensando nos outros. E quando você pensa nos outros, quando você simplesmente pensa em ajudar, o resultado vai vir. O resultado, em que termos, de vendas, em negócios, eu acho que qualquer coisa que você espera de bom para a sua vida vai vir. E qualquer dificuldade que você venha enfrentar, como eu falei anteriormente, vai acontecer. Vai acontecer. E alguns casos extremos que eu lembro, assim, de um caso bem recente, foi uma pessoa que ele, que eu ajudei a pessoa, né? Ela, Tiago, eu precisava de um serviço, só que eu não tenho dinheiro para comprar, para pagar, como que eu posso ajudar e tal? Então, eu falei, não cara, faz o seguinte, eu vou te ajudar sem custo nenhum, e o dia que você puder me ajudar de alguma forma, você pode me ajudar, enfim. E aí, eu realizei esse serviço para ele, esse produto, e essa pessoa, ela ficou, nossa, ela ficou extremamente feliz, assim, porque eu não poderia fazer aquilo, obviamente, né? Porque várias pessoas pedem alguma ajuda, algum serviço, enfim. E eu acabei realizando para essa pessoa, que eu senti realmente no coração de ajudar. E aí, o que me surpreendeu, foi que em pouco tempo, ele já estava divulgando todo o meu negócio, estava conseguindo mais clientes, estava me ajudando, sem ao menos eu pedir. Mas, simplesmente, por ele, porque a reciprocidade, que é uma arma da persuasão, né? Segundo o Roberto Cialdini, é muito forte também, ele foi muito forte com essa pessoa. Eu não quis ajudar com a intenção de um dia ele me ajudar, mas eu ajudei realmente com a intenção de ver ele crescer, de ver essa pessoa desenvolver o que ele queria, os projetos dele, tá? E isso me trouxe, além de desenvolver e ajudar, e conseguir fazer com que ele tenha resultado acima da média, enfim. Ele conseguiu me ajudar indiretamente, sem eu pedir, enfim, sem eu esperar nada. Ele conseguiu divulgar o meu negócio e me ajudar, como sendo hoje também um dos principais afiliados que foi no Conversão Extrema recentemente. Então, a grande frase que eu quero deixar para você nesse momento, para ficar guardado, é sempre tente servir as pessoas, sempre tente ajudar as pessoas, mesmo se elas não vão te pagar ou não vão te ajudar em troca. Eu não vou fazer nada em troca, porque um dia, de alguma forma, você vai ser ajudado e recompensado com isso. E é isso que eu levo para a minha vida e tem dado certo até aqui, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um clique aqui embaixo no gostei e também se inscreva no canal Mestros Leros para receber mais dicas como essa, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se encontra, a gente se vê por aí. Um forte abraço e tchau, tchau!